Muito bem pessoal, então a gente já viu na videoaula anterior a parte de data e hora Agora eu vou mostrar para vocês como fazer para eliminar um arquivo do teu projeto e depois copiar ele de novo Veja bem que se eu ir com o botão direito aqui e descer lá embaixo em propriedades E aqui em midlet veja que está tudo aparecendo aqui, data e hora, certo? Tudo beleza, 100% Se tu não quer que o data e hora apareça, eu vou remover ele daqui, eu vou dar um ok Eu vou executar esse projeto, veja só pessoal, que o data e hora agora ele continua aqui dentro do meu projeto Só que a gente disse que ele não é uma midlet, então a gente excluiu ele do projeto do celular, do projeto mobile Então aqui veja que ele não está aparecendo mais aqui o data e hora, mas ele continua aqui, certo? Então se você quiser que ele continue aparecendo no teu projeto, vai ter que ir com o botão direito, descer lá em propriedades Vira aqui em midlets e vir aqui na opção add, adicionar e adicionar esse data e hora, certo? Então aparece ele que é o que não está na lista, ok? Se eu executar agora aqui, então com certeza ele vai aparecer nesse nosso projeto mobile Tá ok? Então sim, eu quis mostrar isso aqui agora porque às vezes o aluno se depara com uma situação dessa Mas como que não está aparecendo? Se está ali a classe, eu copiei e tal Agora está aparecendo aqui, certo? E agora eu vou excluir ela e vou mostrar mais uma coisinha para vocês Vamos botar o direito, usar um delete aqui Yes Mas vejam que não tem mais, obviamente que não está mais lá nas propriedades, né? Não aparece mais lá Obviamente que não aparece mais aqui nas propriedades em midlets Porque eu excluí ele, ok? Mas agora a gente vai copiar ele de novo Então eu vou dar um alt-tab aqui Eu tenho esse arquivo aqui, ó Data e hora Eu vou ler com o botão direito Copiar Então eu vou entrar aqui no nosso vídeo aulas Neri Que é o nosso projeto que a gente criou, né? Eu vou copiar ele aqui, então Dentro de Umbra E vou botar aqui, vou colar aqui dentro Só um pouquinho, deixa eu voltar para cá Vejo que não tem aqui, só tem uma avaliação Eu vou colar ele aqui agora Colar Colou Vou dar um alt-tab E vamos ver, daqui a pouco vai aparecer Vamos lá Vamos dar aqui um Ah, já apareceu aqui, ó Data e hora Já está aparecendo Porém, se você compilar isso aqui, pessoal Ele não vai aparecer Porque ele não A gente copiou um arquivo Java Tá? A gente não está dizendo que isso aqui é uma midlet aqui da nossa aplicação Então você tem que vir aqui em midlet E adicionar novamente E opa, saldo caixa não Eu quero adicionar o data e hora É esse que eu quero adicionar É esse que eu quero adicionar Vamos renomear aqui Data e hora Então vamos dar um ok Agora adicionou, beleza Então se a gente rodar aqui a nossa aplicação Com certeza irá estar aparecendo Tá ok, pessoal? Então Dessa forma que você vai então dizer para ele Para o teu projeto Quais são as tuas midlets Quais não são Então tu pode estar excluindo arquivos da sua midlet Pode estar incluindo outros Copiando arquivos da internet Sem não esquecer de definir Que é uma midlet E está aqui a nossa data e hora Tá ok, pessoal? Valeu então Obrigado Até a próxima Tchau